Camanga Rosa Camanga Rosa Camanga Rosa Hoje eu quero o rosto e o suco Melão maduro, sapo de joar Chavoteca bateu, molha gostou Vejo o travoso de Umbu, cajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce, não, meu tio do sul Linda morena, fruta de peste e porana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de peste e porana Caldo de cana caiana, vem lhe desfrutar Vou lhe desfrutar, eu quero o teu sabor Morena profissana, eu quero o teu sabor Música Molina tropicana, eu quero o teu sabor Da manga rosa, eu quero o gosto de suco Melão maduro, sapo de joar Chavoteca bateu, molha gostou Vejo o travoso de Umbu, cajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce, não, meu tio do sul Linda morena, fruta de peste e porana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de peste e porana Caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar Morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Obrigado.